A campanha Papai Noel dos Correios veio de forma virtual este ano. E para adotar uma cartinha e apadrinhar também o pedido de uma criança, basta acessar o portal do Bom Velhinho até o dia 18 deste mês. O prazo para cadastro das cartas para o Papai Noel dos Correios já acabou. Mas quem quiser adotar uma cartinha tem até o dia 18 para acessar o blog do Papai Noel. É que este ano, por conta da pandemia, o Bom Velhinho está trabalhando de forma virtual. Por conta dessas mudanças, como foi online, como é virtual, a dificuldade foi maior. E nós temos apenas 3 mil e poucas cartinhas cadastradas. E eu espero que todas estas crianças sejam contempladas, que vejam o seu sonho realizado e receber o presente do Papai Noel dos Correios. No site é possível definir um local de entrega, ler a carta e escolher a que quer apadrinhar. Os presentes devem ser entregues até o dia 21. Depois de adotado, aí os padrinhos têm até o dia 21 de dezembro para trazer estes presentes para aqui. Qualquer agência dos Correios, eles podem entregar este presente. Os ajudantes do Papai Noel já começaram a trazer os presentes para as agências dos Correios. Nos pedidos, brinquedos, tablets, roupas, calçados, material escolar e até mesmo, ó, essa cartinha aqui bem especial pedindo uma cama de presente. Mas ainda existem muitas cartinhas para serem adotadas. Eu tenho certeza absoluta que este gesto de carinho, de fraternidade é tão importante para estas crianças, que com certeza, sem esta campanha, não teria oportunidade de ganhar o seu presente e realizar o sonho. Então, eu quero aqui convocar a população para que entrem no blog.correios.com.br barra papai noel dos Correios e façam a adoção da sua cartinha. Tire o sonho desta criança do papel e torne realidade. Tire o sonho desta criança do papai noel dos Correios e façam a adoção da sua cartinha.